Tomei, eles estão em cima, eles estão ali em cima deles. Quase que eu morri, estão ali onde eu marquei lá ó. Atrás, atrás, atrás da gente tem. Não tenho visão do de trás aí, mas mostra aí. Na esquerda ali ó. Quer saber? Eu vou ir pelo alto mesmo. Que eu vou pegar esses caras. Quebrei um. Eles vão ter que subir, fechou pra cima, fechou pra cima. Eu tô aqui, tô marcando. Eles vão ter que subir, não tem jeito. Achei ele. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um atrás. Oh, é nossa o maluco. Caraca véi. Que que eu falei? Vou pegar a parte de cima ali que ali vai ser melhor. Tá com o Jota. O cara tá com escudo também mano. Tem um cara com escudo aí ó. Tem um amigo dele ainda vivo lá na frente lá ó. Derrubamos, derrubamos. Tem um. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo também. Um passou. Caiu. Já sei lá. Derrubai. Ela tava em cima, o cara pulou. Caiu aqui ó. Caiu ali ó. Caiu ali ó. Caiu, 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 caiu ó. Já era. Munição aqui. Boa. Ó, a gente tem que ter cuidado com as nossas costas hein. Que os cara tão mal. Tô marcando aqui. Vamos franquear pela direita. Vambora, é melhor né. A gente vai ter que avançar pra cá. Eu fui, eu fui. Mandando granada de concussão. Tô ouvindo um tiro lá ó. Ah, os cara lá ó. Vamos avançar pra safe. Safe tá aqui na frente. Opa inimigo na direita aí, na direita, na direita. Ó é. Na direita. Tem inimigo aqui. Também. Tá ali ainda ele. Não deu pra mim pra virão legal dele. Entra aqui ó. E aí, Souza. Salve Souza. Seja bem vindo meu querido. Boa tarde. Tô cego, mané. Tô cego, mané. Passou, tá ali no caminhão. Tô aqui, tô aqui. Eu roubei um. Eu roubei um. Eu roubei. Vai ficar o da direita então né. É, só vai ficar os cara que tava ali ó. Pegar o alto. Vou pegar o alto aqui ó. Viu? Plantando mina. Tô rindo, olha lá. Tô sem máscara, vou pegar essa máscara aí. Tô indo. Tô indo. Acho que era pra lá ó. Tô uns 3 contra 2. e aí tá ali onde eu marquei ali ó tá ali ó e eu já busquei um eu roubei o cara na mina eu já tinha derrubado um jota e ai papai ai papai chora cara eu tinha derrubado um provavelmente ele foi lá reviver o cara morreu na mina do jota se lascou mano rapaz e aí nessa foi bravo e aí foi bravo em peraí vou botar pra puxar de novo e já volto eu acho que eu matei nessa pô eu matei só oito mas